E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou na indicação de mais 5 jogos pra vocês. Eu sou o BKS e você está no canal... Canal Games BKS Bom galera, o primeiro jogo é um jogo aclamado nas lives do canal. Feito por um fã de forma independente, onde ele alterou o código fonte do jogo lendário Street Fighter 2CE, porque nosso amigo criou o Street Fighter 2 MIX, um game totalmente diferente usando a engine de Street Fighter 2. É uma coisa maravilhosa esse game e eu quero mostrar pra vocês o 0800 aí. Puta galera, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o game e vou deixar lá no meu blog pra vocês, tá? Então vamos lá. Bom, antes de tudo eu quero mostrar pra vocês a tela principal de seleção de personagens. Eles utilizam as pequenas thumbs do jogo do Game Boy, do GBA, porém os sprites dos bonecos é da própria Street Fighter 2CE. É muito louco, vamos lá, vamos testar até a tela principal na hora do conto. Bom galera, Rio e Ken continuam a mesma coisa. A única diferença é a cor do Ken, que foi alterada. O sprite continua o mesmo, né? Os golpes continuam os mesmos, ó. E o que legal, o que cada boneco ganhou? Tem uma barra de guarda ali em cima. Que você solta a magia, ele solta um poder especial e a voz do Hadouki ficou em japonês. Olha que legal. K.O. Bom, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês também, é o sprite da voadora, mudou, ó. Olha que legal. E você também pode fazer Tatsu no ar, dar pulo pequeno igual o The King of Fighters, dar pulo alto, correr e fugir, ó. Olha que coisa legal, o jogo ficou muito dinâmico. E além do Ryu, ganhar um Horiuki em duplo. Legal, né? Vamos lá. Uma outra coisa legal é que você pode se transformar em Evil Ryu dando um Hadouki e os três de soco, ó. Olha que legal. Porém, a sua barra vai um pouco e também sua barra de guarda. Porém o Ryu é muito, é muito forte, ó. Você pode dar vários Hadoukis em sequência que pega, ó. Olha que legal. E o Horiugin dele é muito forte também. Além de ter um Tatsu no ar poderosíssimo. Agora vamos falar um pouquinho do Ken. O Ken também, também tem seus movimentos. Ele também tem uma voadora diferenciada igual o Ryu. Um Horiuki em especial de fogo. Olha, ó, ó. Corre, dá o pulo pequeno. Com Start você foge. É muito legal. E uma surpresa também. Se você fizer o Horiukin com os três de soco, ele também vai virar o Evil Ken. Olha lá, que louco. Ele vai usar os mesmos poderes fortes. Além de um Super Horiukin. Olha, olha os Dash. Olha o que ele faz. Que louco. Horiukin azul. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos outros personagens pra vocês, tá? Bom, olha o Gilly, galera. Colocaram uma coisa legal nele. Colocaram um óculos nele. E esse Gilly é poderoso. Porque quando você faz o Sonic Boom com o soco médio, Sonic Boom sobe igual um antiaéreo. Só que o fraco e o forte continua sendo além de uma super gilete. Igual o Street Fighter V. O jogo conta com stun. Muito louco, galera. Muito louco, muito louco. Agora vamos falar um pouquinho do Zangief. O Zangief também ficou muito maneiro. Além de ter um super... Ele tem um golpe especial. Vocês lembram que é essa dancinha do final do jogo? Deixa eu tentar soltar um pilão aqui. Vamos lá. O pilão continua super forte do mesmo jeito. Se você fizer com dois botões, ele vai ficar mais forte ainda. Legal os movimentos. Vamos pra mais dois personagens. O Blanca e o E-Honda também ficou super legal. Olha os golpes especial do E-Honda. Ele fica vermelhão e dificilmente dá pra pegar ele. Ó, ó. Além daquele golpe da Street Fighter 2 Turbo, que é super forte. Tá um personagem super competitivo. Agora eu vou mostrar o Blanca pra vocês. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do Blanca. Se você fizer a bolinha com os dois botões, ele segura. Olha que louco, ó. Agora, tem bolinha pra cima. Tem bolinha pra frente. O Choquinho ficou super poderoso. Tem uma bolinha no chão. Além de uma... Mano, o boneco... E ainda os pulinhos dele, ó. O jeito que ele corre, ó. A... A roladinha dele. E tira um dano tremendo, boneco. Porque ele tem um golpe de A-X muito forte. Vamos pra mais dois personagens. Bom, a Shulie... Ganhou... A magia dela, né, ó. Ganhou um Super Kikoken, ó. E tira dano. Além da magia normal dela, da Super Street, que não tinha na Street Fighter 2. E ela também... Tem uma magia pra cima que ela solta quando ela dá o pezinho, ó. Bom pra lutar contra os adversários dela, ó. Mas o principal golpe é esse aqui, galera. Muito louco, né? Agora vamos pro Dalsim. O Dalsim... Tem Yuga Fire embaixo. Olha, eu tô com um controle muito ruim, meu Deus. Tem o Teleporte. O golpe especial dele é esse aqui. Yuga Fire normal. A descidinha ficou muito boa, ó. E além dele ser muito ágil, viu? Vamos pro mais dois personagens. Bom, o Balrog e o Vega mexeram, né? Com o gráfico do jogo. Vou falar, o Balrog ficou muito poderoso. Ele tem aquele golpe normal de segurar os três, ó. E esse golpe que destrói, gente. Ele é muito bom. Olha, o combo da Street. Vamos pro Vega agora. Bom, o Vega continua com o seu habilidoso. Ele tem um... Deixa eu ver o meu controle aqui. Ele tem um... Continua com os golpes dele. E agora ele tem, ó. Facadinha embaixo, ó. Mudaram o Sprite. Ó. Ele tem esquiva, ó. Um anti-aéreo. Além da sua jogada principal. Eu acho que o golpe principal dele é isso aqui que ele ganhou, ó. E a facada embaixo, ó. Bom, vamos pra mais dois. Bom, o Bison ganhou os Sprites da Street Fighter 2 Turbo. Você pode fazer muita coisa com ele, ó. Olha como que ficou bonito os Sprites dele. Sai muito mais fácil os golpes. Muito legal. Bom, Sagat. Continua a mesma coisa, né. Agora a única diferença é que você tem que defender embaixo. E um Super Tiger Robocop, né. Ó. E um Super Tiger Gini também, ó. Olha como que o boneco ficou forte. Bom, galera. Essa aí. A dica é Street Fighter 2 Mix. Eu vou deixar o site de quem inventou. Foi um brasileiro. Tá no Fight Card. E tá fazendo super sucesso. Vamos pro próximo jogo. Bom, o próximo jogo é o God of War 2 para o Nintendinho. Foi utilizado o engine do Castlevania pra criar um jogo super difícil, uma aventura super difícil do Kratos. Vou te mostrar um pouquinho aí como funciona também. Vou deixar lá no blog do BKS pra vocês testarem, tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o Kratos indo para o Olimpo. Mano, é muito bom esse jogo. É muito difícil. Eu já fiz uma live zerando isso aí. Ó. O Kratos pula. Tem as facas com a corrente dele. Normal. É... Eles utilizaram a engine do Castlevania. Tem os inimigos, né. É um jogo 2D puzzle muito bom e muito difícil, galera. Pretendo passar aqui. Cheguei no Olimpo aqui. É... Jogos de fãs. Que são muito bons. Olha. Quase que eu morro. Morri. Que jogo, mano. O jogo não tem paz, não. Como vocês podem ver, é bem no estilo do Castlevania mesmo, né. Eles reaproveitaram toda a engine do jogo. Com efeito em cima do Castlevania. Com Sprite bom, cenário bom, tudo bom. Ih, morri. Vamos tentar mais uma vez. Já zerei isso aqui, mano. Eu tô... Eu tô me matando. Vamos lá. Vamos tentar passar essa parte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Kratos, gente. Joguinho do mal, mano. O próximo game é um clássico da Konami. Um remake feito para PSP, onde um dos melhores jogos da saga Castlevania foi refeito em 3D. O Rondo of Blood. Aqui ele chama Castlevania Chronics. O jogo é muito bom, mas muito bom mesmo. E infelizmente, só teve para o PSP. Posso dizer que a versão anterior é o Drácula X, né. Que é o famoso Drácula do Alucard. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do jogo. Começa lá igualzinho a versão do PC Engine. Essa aqui tem o PS4. Só que tudo em 3D. Pegando a leva de Castlevania. Olha o Richter aqui. Olha a volta da morte aqui. Se você assistiu no Netflix, você vai saber do que eu tô falando. Que Trevor Belmonte enfrentou. Vou mostrar um pouquinho para vocês do game aqui. É muito bom, galera. A morte aqui. Olha o gráfico disso, galera. Totalmente em 3D. É um jogo muito bom mesmo. Venha morte. Ah! Não consegui te pegar. Vamos chegar no castelo do Drácula. Olha, olha. O Rondo of Blood refeito, galera. Que coisa bonita. A música que tocou na segunda temporada do Netflix. Esse jogo é lindo demais. É lindo. Aliás, eu vou fazer uma live dele. Você é louco. Olha a baita dica. Que eu tô dando para vocês. Olha a Maria. Caveirinha. Caveirinha. Oh! Era do PSP, né? Cara, se você não teve oportunidade de jogar no PSP, utilize o emulador do PSP para você jogar esse game. É incrível. Vamos lá. Aqui mata, mano. Várias pessoas morrem nessa parte aqui. Olha o Richter subindo. E a musiquinha famosa de castrovalho. Pô, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. São dicas boas, viu? Games bons. Vamos. Vamos. Apanhando aqui. Eu já zerei, tá? Já zerei mesmo no PSP. Mas o PSP é tão bom que vale a pena lembrar. E dar essa dica para vocês, para vocês jogarem esse clássico. E se eu posso enxergar pelo menos no mestre para eu mostrar para vocês. Olha. Não é a música? Não é a música? Você é louco? O monstro que... Mano, tem isso do alivio. Tem esse monstro do alivio, cara. É bom demais, mano. Essa mania é bom demais. Eu preciso de sangue. Olha esse cenário. Olha esse bichinho me pegando. Não acredito que eu morri por um morcego. Ah, voltou dessa parte. Tá bom. Vamos lá. Olha o Richter. Um jogo de paciência com a Estrovanha. É, mudaram um pouquinho o gráfico do Richter, mas... Tá muito bom. Algumas pessoas gostam mais do original, né? Eu gostei dos dois. É a mesma dificuldade. O jogo é difícil para pacas. Peguei agora. Cheguei pelo menos no inimigo para vocês verem. Olha aqui os corações. Sem arma? Ah, tá bom. Isso aqui que é o mestre. Olha que coisa linda. O meu coração. Coração, derrotei a primeira tela. Bela dica para vocês. Rondo Offload Castlevania Chronics Dracula X no PSP. Que jogão. Vamos para o próximo. Galera, a próxima dica é a versão de Castlevania. Assim, um jogo totalmente baseado em Castlevania para o Master System. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. É outra história. Não tem nada a ver com a família Vermont, mas vocês vão entender a referência. Cara, é uma cópia. Já que a Konami não quis fazer Castlevania para o Master System, os caras deram um jeito de fazer uma versão para ele. Olha aí, olha. Olha, as referências são completas. Olha, olha que louco. Olha, muito bom também. Muito bom. O cachorrinho igualzinho. As escadinhas igualzinhas. Estou andando rápido só para mostrar para vocês. Peguei. Olha, ele descendo a escadinha igual Richter. Como que eu desço essa escada, meu Deus? Ae. Lógico que não tem o mesmo glamour, né? Do Castlevania. Mas é muito bom. Não vou mentir, não. Tomei. Mostrando aqui rapidinho. Olha. Ele atira. Cara, tipo, se não dava para fazer Castlevania, porque estava fechado com a Nintendo, os caras copiaram e copiaram perfeitamente. A verdade é que não é ruim, galera. A verdade é que não é ruim. Nem sei o que eu vim fazer aqui, mas tudo bem. Caramba, aonde que tem que ir, meu Deus? Aonde que é a tela, Jesus? Mas tudo bem, galera. Essa é a dica aí. É bom. Eu já zerei também. Eu vou colocar uma gameplay completa dele no canal. Jogando assim, concentrado. E fica a dica aí. Vamos para o próximo. Galera, o último jogo e a última dica é uma modificação especial do Super Mario Bros. Onde você possibilita jogar cooperativo o clássico Super Mario World. Vamos testar? Fizeram o que a Nintendo não fez. Eu estou com o meu filho aqui. Nós vamos jogar junto. Olha que legal. Lembrando que os dois precisam sobreviver. Morre, morre já. Vamos lá. Se um morrer, a tela para. Então é cooperativo mesmo. Olha que legal. Meu menino está com o Luigi. Pega lá, Ben. Ih, você jogou para mim. Vamos lá. Olha que legal. Eu estou ligado. Vamos, vamos, vamos lá. Não vai morrer, hein, mano. Ih, eu me ferrei. Tem uma vida aqui. Ih, Ben, tem uma vida aqui. Pegou. Vai ter o poder aqui. Vai ter o poder aqui. Pega aí. Pega, pega. Vou por cima. Vou por cima. Olha que legal, gente. Você jogar com a sua família cooperativa. Super Mario é muito bom esse game. Porra. Cuidado com o troco. Ui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pega a estrela. Pega a estrela. Deixa eu pegar um negócio aqui para mim. Vamos embora, vamos embora. Tá bom, tá bom. Calma. Olha que legal. Eu estou jogando com o meu filho, galera. Cooperativa Super Mario é muito bom esse game. Muito bom. Nada melhor do que jogar... Não pode cair, Beto. Ah, morreu. Tá bom, Beto. Tá bom, tá bom. O meu filho quer mais um pouquinho. Vamos lá. Bem. Olha, o legal é que eu volto com o meu poder. Ô, Beto. Vamos de novo. Calma. Deixa que eu pego eles. Tem uma pegadinha aqui. Vamos embora. Vou dar o copra topo. Copra topo. Pega a estrelinha. Pega você. Tá bom, filho. A última, a última. Baixa aí. Vamos embora. Vamos. Calma. Calma. Deixa que eu pego o copra topo. Vem, vem, vem. Você pega. Ae, vamos embora. Vamos embora, vem. Pega isso aí. Pula. Só pula. Vamos embora, vamos embora. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vamos passar a primeira tela, pelo menos, pra terminar o vídeo. Olha que legal. Jogo pra família isso aqui. Roda em qualquer emulador. Calma. Calma. Puts. Tá bom. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado dos 5 jogos que o BKS deu aqui. Eu joguei aqui com o controlinho 8bitbid. Eu tenho 2. Aliás, eu vou fazer um vídeo falando desses controles que são muito bons. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Por bem, por gentileza, clica ali no botãozinho. Se inscrevendo só no sininho também. Que vai ajudar muito o canal pra eu preparar conteúdos como esses pra vocês. Até o próximo vídeo e seja bem-vindo à família BKS. Vamos ajudar aí. Tamo indo longe, galera. Tchau, tchau.